Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Pone Presente e venho agora mesmo mostrar essa criatividade aqui da Irmã Socorro. Aqui, gente, é folhinha da revista da Avon, certo? E aqui, gente, é aquela tampa da caixa desse kit aqui de miniatura da Eudora. A mulher comprou o kit, levou na caixa e deixou aqui só aquele encaixe. E a Irmã Socorro fez esta maravilha, cortou aqui o tamanho da régua de 4 cm e colou o fundo embaixo. E aqui, ela pegou aquele fundo da sacola do boticário e colou aqui para ficar bem armadinho. E aqui, a Irmã Socorro talvez vá colocar uma alça, mas aqui, primeiro, eu vou cobrir com este papelzinho aqui da sacola do Avon, certo? Então, eu irei fazer isso e trago já o fim para vocês. Olha aí, gente, olha, olha que maravilha! A Irmã Socorro, gente, terminou de fazer aqui, ó, para vocês verem, né? Olha só, do simples encaixe, tá bom, gente? A Irmã Socorro fez aqui para vocês essa linda cesta. Olha aí, ó, tá vendo aí que coisa maravilhosa? Aqui é aquela fita de cetim, acho que aqui é número 1, é número 2, uma coisinha assim. Colei com a cola de silicone, fiz isso aqui, certo, gente? Então, deixo aí esta dica dessa cesta hoje para vocês, maravilhosa aí para o canal da Irmã Socorro de Bonipresente, tá bom? Se vocês gostar, deixa aí o like de vocês, faz o comentário, tá bom? Compartilha para que outras pessoas também façam esta maravilha de cesta, certo? Irei louvar aqui um pedacinho de um louvor que está na harpa cristã, número 84, tá bom, gente? E diz assim a letra deste louvor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Pede, pedi, pedi, dá-se-vos-a Pedi com fé e com fé vou E vos darei o consolador Amém, gente? Desculpa aí, gente, porque todas as vezes que a Irmã Socorro está louvando O gato, gente, sempre corre para perto, gente Vocês viram aí para ouvir, né? Então, eu louvo a Deus por isso, tá bom, gente? Fica aí esta dica maravilhosa Dessa cesta maravilhosa Simplesmente com aquele caixe Daquele miniatura Del Parfum da Eudora, tá bom? Aqui eu só cortei com quatro centímetros Que foi a régua, olha E ainda vim, ó, com a embalagenzinha completa Aqui com o fundo Coloquei aqui o fundo, né? Daqueles que a gente coloca na sacola Aqui fiz aquela coisa que eu gosto, né? Para ficar bem reforçada E está aqui a minha cesta Maravilhosa e bem durinha E aqui eu fiz com aquele papelzinho, né, gente? Maravilhoso Daqui, ó Os papelzinhos da sobra Certo, gente? Então, deixa o like de vocês Faz o comentário, tá bom? E deixa aí, ó O joinha para a Irmã Socorro, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus